Você está ouvindo? Estão indo certo aqui? Estão indo certo, não é? Estamos juntos, Caio Bada, canal clandestino de channel, olha nós aí, domingão, rolando solto e nós como está. Estamos des... Espera aí, você pediu para me sair aqui, carai. A34 Winchester. A34 Winchester. Você se encontrou, né? Hoje estamos aqui para dar um help aí, olha... Aquela empresa lá da Espanha, né? Tem um motor a... acho que ele é romeno. Ele está com o caminhão quebrado aqui, olha. Eu vou pegar o trailer dele agora e... e... que está carregado, né? E subir ele para perto da Escócia. Deixa eu prestar atenção aqui, eu acho que é o próximo service aqui. Pela localização que ele me mandou, parece que ele está do lado de cá, né? Mas... Eu acho que muito provavelmente ele... Ele vai estar do lado... Cadê o nome do cara? Ele vai estar do lado de lá. É expulso aqui, olha... Eu acho que ele vai estar do lado de lá. Vou ter que descer lá embaixo e voltar. Vamos entrar aqui primeiro para ver? Vou entrar aqui para a gente olhar porque... Dv-94KGB. Dv-94KGB. Ah, perfeito. Ai, tá de cá, olha... 94 KGB Esse trailer aqui Ainda bem que eu vim do lado de cá Vamos trocar a ideia com o motor Tirei a placa dele, coloquei a minha Quebrou a bomba injetora dele Acho que ele tentou arrumar aqui Tá cheio de óleo ali embaixo Coloquei a placa minha lá Romania Encaixa ela direito aqui Pra gente não perder ela Azul de papel Fechou não Agora sim Esse pneu tá bom Olha o tanto de óleo ali no chão O documento é deixado ali dentro Esse aqui é o CME E aqui agora Vamos colocar o O endereço 56 LF Vamos confirmar com o endereço Que o outro Que o outro lá passou pra gente 756 24 toneladas 5 horas e 31 minutos 331 milhas Acordamos Acordamos Carly Fiz nove horas de pause Nove horas e seis Já tomei o meu mijo de égua Já tava aqui limpando aqui já Agora vamos ali dar uma lavada nos dentes Porque é aquela famosa teoria Que a gente falou no último vídeo Tomar café e lavar os dentes Ou lavar os dentes e tomar café Tomar café e lavar os dentes Vamos lá ver lá atrás Como é que tá a situação Não dormi quase nada aqui Tomar cuidado aqui Que ontem eu bati o pé na nossa poça de água Que é ela aqui Ontem eu acho que ninguém cortou a luna do cara Aí é foda Graças a Deus tá Tá tudo de Bob Isso aí E a humania Vamos fechar a porta Vocês sabem tem que deixar a porta aberta Aliviou A empresa tá aqui do lado Dá lavada nos dentes aqui agora e vamos pra lá Jogar meu lixo fora aqui A lixeirinha aí do lado Tá a lixeira aí do lado Viu Tem que falar de jeito né Ai tô jogando lixo na natureza Dando mal exemplo Deixa eu mostrar Tem que mostrar né Pera aí ó Pegar o lixo O cara vem até aqui agora E tem que trocar ele Olha só que legal Uma lixeira no meio do nada Olha lixeira Vamos jogar na li... Opa Foi pra lixeira Esse neguinho vem comentar a merda aí né Como já aconteceu né Olha lá Lavar os dentes Vambora Trabalhar E aí galera Eu acho que é aqui ó Overnight parking 10 libras eles cobrem Caralho Aqui mostra que é aqui Mas cadê a empresa Vamos apertar alguém Os trailers ali Igual o meu Mesma coisa O cara falou pra ir no fundo Os caboclo aqui Já tem um sotaque escocês né Tem uma empilhadeira lá Vamos lá ver Vamos lá ver Caramba Molhei que só uma molesta agora Fiquei duas horas sentado ali Uma hora e meia sentado Esperando Olha o cafezinho expresso Ah Sem açúcar ainda Bom demais Na conta Tá doido Fiquei uma hora e meia sentado ali Esperando Quando ele começou a descarregar Começou a chover Aí você me queda as pernas Põe aí tudo Tô com uns peta Tô com uns peta Ploft 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 Temperatura 12 graus Agora são 9 horas E uns quebrados Ploft Ploft Pela que a estrela é igual o meu Deixa eu colocar aqui, não sei quantas milhas que vai dar daqui até lá. Cadê o endereço? Vamos ver quanto aqui, quanto dá, dá uma caralhada de quilômetros, hein, P.O. 28RU, 28RU. 360 milhas. Os caras saem pro lado de lá, né? Por que será? Ali tá escrito tem uma restrição. E não pode virar a esquerda e direita aqui não, caramba. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Tinha que ter seguido o caboclo lá, né? Se eu tivesse ido pular, eu cortava a estrada. 360 milhas. Eu vou chegar lá embaixo com 6 horas. 6 horas e meia. Jogando em uns 20 minutinhos a mais aí, ainda tem mais umas 3 horas pra chegar no pátio. voar agora, tem que voar abaixo, ó. Entrega concluída, tamo aqui na beirada da Escócia. Oh yeah! Com o reboque romeno. O navegador tá dizendo que aqui tem uma rotatória, né? E daqui até lá embaixo vazio. Chegar lá eu dou o trailer pro cara, ele vai tocar pra Espanha, né? e eu sigo meu rumo pra casa. Opa! Ó o famoso retarde ali na chuva. Dá aquela puxada nele aqui, ele dá aquela enrabiadinha, né? Hum, buzado, hein? Você chegou e entrou, hein? Deus tá vendo, hein? Muito caminhão carregado com madeira aqui, né? Madeira e... Coisa pra fazenda, né? Ou seja, nem prancha, esses negócios assim, né? Não tem... Não tem. Tem uns baús também, mas tô vendo muito... Muito madeireira aqui, né? Carregado com uma estoura de árvore grande. Esse gírio aqui eu tô passando por fora da... Ontem eu passei por dentro da cidade lá, né? Passei colado no centro. Esse aqui eu acho que eu tô passando por... O janela por fora. Pelo horário nove e meia, eu devo tá passando por Birmingham ali, horário na hora do almoço. Mais ou menos lá pra meio-dia. Meio-dia. Esperar cruzar os dedos aí pra não pegar trânsito lá. Scout Escola. Driver Training. Clima lá pra baixo nosso já é uma bosta. Maldesa aqui é uma merda, hein? Caralho, mano. Tem clima aqui não. Só chuva, cara. Desde aí de cima até aqui embaixo, só água. Vou botar o Google Maps ali porque o cara mandou indicação lá de onde ele tá. Chegar lá, desengatar essa daqui, fazer 15 minutos de pausa, tocar o barco máximo que eu posso lá pra cima. E depois tem que fazer mais meia hora, né? Aí o tempo não vai dar pra chegar lá. Ou seja, 15 minutos aqui, meia hora lá em cima, pra fechar as quatro horas e meia. Fazemos 45 minutos. Aí ainda sobra aí acho que mais umas três horas pra chegar lá no pátio, né? Tô com seis horas e meia até aqui. Correria, hein? Correria, correria. Pô, essas bolsas é 50 milhas por hora, os cara vai a 30, velho. É canseiro, hein? Olha aí. Deixa eu ver quanto que eu tenho daqui até lá em casa lá. Desativar esse, que aí eu vou seguir o de baixo aqui. Vamos passar esses daí porque... 135 milhas. Não, um pouco menos. Tá mandando eu voltar aqui não sei porquê, né? Mas... Saí de lá era nove e meia, né? Nove e meia, dez horas da manhã. Já são... Vinte pra cinco. Tive tempo nem pra parar pra almoção melhor. Parei, mas não tinha o que eu queria, né? Eu fiz 15 minutos na bomba abastecendo. Aí parei um pouquinho mais pra frente lá. Não dirigi mais duas horas. Aí parei num posto lá. Não tinha nada de... Tava fechado, né? A lojinha lá de comida lá tava fechada. Não sei porquê. Uma olhinha lá. E toma ali água. foodõe é por 30 minutos. E toma ali água aqui. Vamos sair dessa O lado de lá como é que tá Tanto parado Vamos ver aqui Eu joguei a localização dele aqui no No maps Tá menos de uma milha daqui Daqui eu pego direto pro lado de lá Pegar uma 3 e ó Perna pra quem tem Igual tô cansado Comecei a ficar cansado Fiz uma pausa de 9 horas ontem à noite Praticamente eu não dormi quase nada Porque parar naqueles leibais lá Agora a gente para lá A gente fica sempre preocupado A gente nem descansa direito Porque eu fico com medo dos caras Mexer no caminhão Porque aqui agora ultimamente Tá uma situação horrível Diesel aqui Daqui é modelo Ninguém tá roubando com força mesmo Acho que esse cara deve estar aqui dentro Aqui você quer ver? Já tá puro aqui ó Aqui você quer ver? O Gaspar é um lugar foda aí, bicho Vamos ver, vamos ver onde os caras soco aí agora Ali, ali O que eu faço? Vou encostar aqui Desengato aqui mesmo Vou dar uma rézinha aqui pra sair do rumo desse caminhão aqui Aí eu puxo só um pedacinho pra frente Colocar mais colado também no No meio de fio, né? Vai ficar beleza Vai desengatar Desengatado, 15 minutos feitos Agora só Isso aqui é uma parte que eu detesto É onde a maioria dos acidentes acontece na rotatória O cara tá olhando pra lá Acha que esse daqui foi Às vezes ele tá parado aqui E você vai lá e Olha lá, não tem ninguém É foda Bora Aqui é só pegar a rodovia de novo aqui 113 milhas Direção casa Vai ter mais uma hora pra dirigir Uma hora e quinze mais ou menos Pra fazer as quatro horas e meia E tenho três horas certinha pra fechar aí as dez horas de condução hoje Lá no tac-off tá marcando uma hora e treze, né? Deixa eu ver aqui no 24 toneladas tava no reboque do cara lá Média de nove milhas Nove pontos e setenta e oito milhas por galão Uma média boa E só hoje já foi sete horas e sete minutos Então tem aí Duas horas e cinquenta e três Pra chegar no pátio, né? Vamo que vamo, galera Tá aí o girozinho Fala de boa, né? Tranquilinha, hein? Gostas a Deus Mais um trabalho concluído Com sucesso O tio já sabe, né? Aquele like Pra dar aquela fortalecida Na nossa amizade Beijo na bunda Até a próxima Puba Tchau 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 Tchau